Música Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aí pro nosso canal Hoje eu vou falar da minha chave de impacto Makita Não ganho nada da marca pra falar isso Mas ela estava parada há algum tempo Porque tinha gastado as escovas do motorzinho dela Eu tive que fazer a troca inteira do motor Só que ela já estava há bastante tempo comigo E a durabilidade é bem boa Eu fiz a manutenção E agora eu vou fazer o teste pra vocês De como ela é útil Parafuso pequeno assim mesmo Ela tira de letra Como vocês podem ver Se puder aproximar um pouco mais lá Como vocês podem ver A funcionabilidade dela Que é um parafuso pequeno Um parafuso 4x20 Então ó Como vocês podem ver Ela não apanha nada Se apertar Continuar apertando Ela vai embora Daí aqui tem outros parafusos Maior né Que acho que eu nem vou testar esse menor Porque não vale a pena Mas vamos colocar isso aqui Que seria Um 4x60 Só para vocês verem Como Como ela vai embora Apesar que aqui é uma madeira Mole por ser MDF né Mas ela vai Vai embora Quer ver pessoal Vou Parafusar um MDF No outro Aqui Ó E sempre é furo Como vocês podem ver Atravessou os dois MDF Facilmente Agora para abusar um pouco Mesmo da máquina Para vocês verem a funcionabilidade dela Eu vou Estar usando esse parafuso aqui Que é 60x80 Por 90 Desculpe 60x90 6x90 né Como vocês podem ver Ó Sempre é furo Esse aqui vai ser um pouco Deixa eu dar uma alinhada Para dar um começo Mas sempre é furo Para vocês verem O quanto é potente Essa máquina Ó Ó pessoal Como vocês podem ver Um parafuso Estrapolando A força da máquina E ela foi Facilmente Então ficou 100% aí A troca do motor Para quem quiser O vídeo que eu troquei o motor Tem no canal aí Se você gostou desse vídeo E interessa a vocês Ter mais vídeos Sobre esse tipo de assunto Além de marcenaria Que é meu forte Vocês deixem seu curtir Se inscrevam no canal aí Que vai servir de ajuda Muito para o canal Ajudar o canal a crescer E trazer mais conteúdo Para vocês Beleza pessoal Tchau 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 Tchau